Oi gente, tô aqui de volta com mais um vídeo de comprinhas da pré-Black Friday Quem é que não enlouqueceu ainda, né? Nas comprinhas pré-Black Mas assim, eu digo pra vocês que depois disso aqui acabou, tá? Tem ainda algumas coisinhas pra chegar Mas aí se eu fosse esperar ia demorar muito pra lançar esse vídeo Vamos começar aqui com produtos que eu comprei recentemente Comprei no site da época Cosméticos Que foi o Fusion, o shampoo Fusion da Vela Eu gosto muito dos shampoos da Vela Todos os da Vela que eu já usei até agora, eu gostei bastante Esse aqui é um shampoo bem cheiroso Ele é considerado um shampoo de reconstrução Ele é considerado um shampoo de reconstrução Esse aqui vem com um litro, ele custou R$89,90 Eu lancei promoção dele aqui Se você não viu, você perdeu Outra aqui que eu comprei, que vocês resistiram tanto, né? Foi a Usoft da Redken Saiu assim por um preço bem bom Valeu muito a pena, tô doidinha Doidinha pra trazer resenha pra vocês Já usei ela uma vez, mas Prefiro trazer resenha assim pra me aprofundar, né? Um outro tratamento assim Que eu, nossa, eu amei Já trouxe resenha aqui Ele chegou num dia, acho que no outro eu já usei Que é esse aqui O Cemente Termique da Kerastase, né? Aquele Livim, nossa, aquele Livim Reconstrutor, maravilhoso Ele não deixa o efeito rígido no cabelo Realmente eu sinto um tratamento de excelência com esse produto Assim, eu sempre recomendo Pras pessoas que dizem que estão com o cabelo danificado Mas faz escova e tal Pronto, esse Livim aqui Ele é maravilhoso Não pra você usar sem fazer escova, né? Mas ele é uma glaçagem Ele é como se fosse aquele outro de nutrição Sendo que esse é de reconstrução Ele é muito, muito maravilhoso mesmo Um produto assim Que eu me apaixonei Eu não dava muito nada por ele, não Na realidade, não é que eu não dava nada Eu achava que ele seria mais indicado Pra cabelos mais danificados que o meu Mas foi um produto que me surpreendeu muito Então, quando eu comprei esse Quando eu comprei essa máscara aqui Ao soft Quando eu comprei essa máscara ao soft Eu comprei também os shampoos Que eu sei trazer Tá lá no meu box E aí, quando eu comprei eles dois Eu ganhei esse produto aqui O Frizz Desmiss Que inclusive já tem resenha aqui no canal Se você não assistiu, assista Um Livim assim Que é bem indicado para o Frizz, né? Que é uma coisa que eu estou sofrendo muito Agora na transição capilar É um produto que realmente Ele traz um efeito Antifreeze muito bom Comprei aqui também A Densifique, né? O shampoo da Densifique E também a máscara Densifique Que o shampoo eu ainda não usei Mas a máscara Eu já trouxe resenha Inclusive, né? Que é essa aqui A cor prata Que máscara sensacional Eu comprei ela Porque eu testei aquele fracionado E mega amei Então eu tive que comprar E aí esse shampoo aqui Estava saindo por 120 e pouco Se eu não me engano Esse aqui é o de 500ml Muita gente falando Que melhor ainda Que a máscara era o shampoo Então eu fiquei bem curiosa E trouxe aqui Depois eu vou trazer resenha Do shampoo para vocês, tá? Um outro produto Que vocês pediram tanto, gente Vocês pediram horrores Foi esse aqui Penetrate Da Sebastian Ainda não usei Ainda está aqui lacradinha Em breve trarei resenha Como a máscara Mais reconstrutora Vou esperar meu cabelo Ficar um pouco mais danificado Comprei aqui no site Da Amazon Esse kit aqui Que eu até deixei O link aqui para vocês A maioria Desse produtos aqui Eu deixei link Aqui de promoção Que esse aqui saiu Se eu não me engano Foi 120 e pouco Lá na Amazon Valeu super a pena Esse aqui é o kit Nioxin 4 Da Nioxin Eu já tinha usado O shampoo Nioxin 4 E usava o condicionador Nioxin 3 Que eu comprei E esse aqui Vem com o shampoo Com o condicionador E vem com o tônico também O shampoo está lá por dentro Eu já comecei a usar ele É um shampoo bom Cada um vem com O shampoo E o condicionador Vem com 150ml E o sprayzinho Ele vem com 40ml Mas com certeza Rende bastante Os tônicos Geralmente rendem bastante Ah, eu achei aqui O shampoo da Red Quem estava aqui O All Soft Outro produto Assim que eu comprei No site da época Cosméticos Também deixei aqui O link para vocês O link que dava Mais 10% Em cima do produto Que é esse aqui O da Lanza O trauma da Lanza Esse aqui é o de 1 litro Porque na época Não tinha lá O de 150g E eu sempre tive Muita curiosidade De usar ele Eu acho que eu paguei Um valor bem bom dele Por ser um produto De 1 litro Você pode usar ele Como uma máscara Deixando aqui Por 2 minutos Como diz aqui Na embalagem Ou você pode usar Também como leave-in Eu vou trazer Resenha dele aqui Para vocês Estou fazendo teste Para saber Como é o uso Com a máscara Como é o resultado Com o leave-in Ele como leave-in Para trazer aqui Bem direitinho Para vocês Se vocês já usaram Esse leave-in Deixa aqui No comentário Para as coleguinhas Saberem se você gostou Se você não gostou Então Eu ganhei da época Cosméticos Vários brindes Incluindo Essa bolsa Aquela bolsa Empower Que ela é uma bolsa Assim Aquela bolsa Tiracolo É uma bolsa Bem grande Com material Até bom Gostei muito Aqui de brinde Aproveitando A pré-black Porque na black friday A gente não tem brinde A gente tem nem frete grátis Quanto mais brinde Nem cupom Comprei esse aqui Também Estava na promoção Revlon Equave Gente É o mesmo cheiro Do shampoo Aquamarine Sendo que esse aqui Tem um cheiro ainda Mais forte Do que o Aquamarine É um shampoo Ele diz que é um shampoo Desembaraçante Ele é um shampoo Low pull Eu não achei Assim que ele é Tão desembaraçante Não Eu comprei mais Assim pela nostalgia Sabe E porque também Tem o sprayzinho Aquele sprayzinho Condicionante Que eu gosto Bastante dele Então eu comprei Mais pela nostalgia Do cheiro E tal Coisa de gente doida Outro brindezinho Aqui da época Foi nessa Cezinha Outro Outros paluxos aqui Que eu comprei No site da época Cosméticos Que vocês pediram Bastante Disseram que era muito bom Tanto o shampoo Quanto o condicionador Que é daquela linha Da Alphapaf A Prickly Pear And Orange Que eu tenho O óleo E vocês insistiram Dizendo que a máscara É muito, muito boa Eu ainda não usei ela O cheiro é maravilhoso O mesmo cheiro do óleo Muito gostoso mesmo Aquele Um cheiro assim De laranja E o shampoo E o shampoo Também ainda não usei É um shampoo Que é transparente Se eu não me engano Ele é um shampoo Loupoo É, ele é um shampoo Loupoo Aí eu ganhei aqui Vários brindes Da época Tá Deixa eu mostrar Aqui pra vocês Ganhei produto Da Garnier Ganhei cicaplast Balmê Aqui A amostra de perfume Da Dior Enfim Tem aqui Mais coisas Ó Aquele creme de limpeza Da Vichy Né Que eu tô doidinha Pra testar aqui Também Muita gente já me falou Desse creme de limpeza Ganhei o V.O.I.Defense Inclusive é um protetor solar Que eu tenho Que é daquela marca SkinCeut Que é o melhor protetor solar Que eu já usei Na minha vida Foi esse aqui Ah Aqui o sachê Aqui a minha nota fiscal Uma amostrinha Do perfume da Nina Tem outras coisas aqui também Ó O E.F.A.C.L.A. Concentrado Né Aquele gel de limpeza Enfim Aí comprei aqui também Que tava numa promoção Bem boa Saindo por R$11 No site da época Com o link Que eu tinha Que dava 10% a mais Que a máscara Sun Balance Eu tinha comprado Uma na Ikezaki Resolvi comprar Essas duas Porque assim Eu gostei muito mesmo Dessa máscara Já tem resenha dela Aqui no canal Na Ikezaki Eu comprei Isso aqui Ó É Amende né Isso aqui É aquela linha Redensifique em corpo Acondicionador E a máscara Já usei gente É babado Depois eu vou trazer Aqui pra vocês A resenha Muito boa Comprei aqui No É Aqui perto de casa Né No supermercado Que eu sempre Quando vou no supermercado O que tem de novidade Eu trago Que é essa aqui Argan Óleo de Argan Da Scala Já tem resenha Saiu resenha aqui Recentemente Aqui no canal Uma máscara Uma máscara que eu nem gostei Né Mas Tinha que testar Né É Comprei aqui também Deixa eu ver O que é que tem Aqui dentro Dessa caixa Cadê a outra Isso aqui já foi No site Da Da Ikezaki Também Tava bem barato Tipo Tava por R$9,90 Aí eu comprei Essa emidilina A roxinha E a amarelinha Tinha uma branquinha Lá Mas quando eu fui Finalizar a compra Não tinha mais Essa amarelinha É uma ampola De reconstrução De emergência E essa outra aqui É uma ampola De brilho Já vou trazer resenha Pra vocês Tem muita coisa Pra fazer resenha Né gente Muita coisa mesmo Misericórdia Mas um dia eu consigo Um dia eu chego lá Outro produto aqui Que eu comprei É Esse aqui foi De Beleza na Web Que é a Lanza A Moimoi A máscara aqui Ainda tá lacrada Ainda não tive oportunidade De usar Muita gente diz Que é hidratação Muita gente diz Que é nutrição Pela composição Aqui que eu vi Seria uma máscara Mais de nutrição Mesmo Ai meu Deus Essa cachorra Mentira do sério É O outro produto aqui Que eu trouxe resenha Recentemente Aqui no canal Que são esses aqui Né O shampoo E a máscara Da Dioness Aquela marca Dioness No caso Ele leva aqui Só o nome da marca Né Porque é um produto Que é produzido no Brasil É um produto Que foi encomendado Né Terceirizada Por uma empresa Terceirizada Que fabrica Produtos de cabelo Então Essa máscara Desse shampoo Eu gostei muito É o melhor shampoo Low pool Que eu já usei Esse ano A máscara É no pool E eu gostei muito Vocês viram aí O meu cabelo Como ficou comportadinho Né Esse resultado aqui De hoje Nem é mais dela É da máscara É da máscara de arganda Escala Comprei aqui também No Beleza na Web Né E assim Que foi aquele rolo gigante Que foi A Revitalux No caso Eu pedi Uma de 150ml Né Mas aí Uma de 150 Era de 160ml Acho que estava Por 90 e pouco Lá no site Da Shoptime E aí Enviaram isso aqui E ainda colocaram Na nota Como se fosse um brinde Ai gente Todo mundo ficou manifestado Né Inclusive eu Também passei por isso Mas aí eles mandaram Pra mim Chegou aqui em casa As outras duas unidades Formando 150g De produto Mas eu queria mesmo Era aquela versão De 150 Mas tudo bem Tá E ainda não testei Só de raiva Próximo produto Os próximos produtos aqui Né São os produtos da Davines Que eu comprei No Mercado Livre É Já deixei aqui Eu vou deixar aqui pra vocês O link do vendedor Né Do Mercado Livre Aqui eu comprei Um vendedor Assim A vendedora Super atenciosa Até Muito boa Foi muito boa comigo Então Comprei aqui A máscara No No O condicionador É aquela maravilhosidade Né Que vocês já viram Que eu trouxe aqui Resenha Então a máscara No No Eu comprei O condicionador Minu É um condicionador Para cabelos tingidos Muito bom A máscara No No Ainda não usei Tô doidinha pra usar E aqui Em Boa Viagem Eu comprei O condicionador Melu Que é um condicionador Fortificante Aí ainda No site Da Davines No site No link Que eu vou deixar Aqui pra vocês Eu comprei Também A Hair Butter Da Oi Daquela linha Oi Que cheiro Magnífico Gente Um cheiro Um cheiro Muito gostoso Um cheiro Assim De perfume De bebê Tem gente que diz Que tem cheiro De velho Mas acho que é Porque é Acho que é Porque é Um cheiro Autalcado Um cheiro Bem bom Eu também Ainda não tive A oportunidade De usar Tá Tá Na fila E a outra Aqui É a Natural Tech Naquela da linha Natural Tech Que é a Nourishing Hair Beauty Então essa máscara Aqui eu já trouxe Resenha pra vocês Uma máscara Escandalosa Muito boa Vou deixar aqui O link do vendedor Também que eu comprei Que já é um outro vendedor Que foi um vendedor Que vende Um vendedor Que vende itens Comprados em leilão Então essa máscara Que custou Se eu não me engano Foi R$98 Foi uma coisa assim R$96 Uma coisa assim Com frete grátis Então foi super top Amei Inclusive o vendedor Foi tão legal Que mandou pra mim A bolsinha A bolsinha E também Cadê a paletinha A paletinha da Davinish Bem fofinha Comprei Com outro vendedor Sem ser com o vendedor Dessa máscara Do leilão Não Com outro vendedor Eu comprei O óleozinho Que eu fiquei Apaixonada Né gente Nesse óleo aqui Que é o Oi Oi Da Davinish Que óleo maravilhoso Já tem resenha dele Aqui no canal Um óleo assim Que parece que você Fez um botox Na hora que você Aplica um efeito De maciez De tratamento instantâneo Um óleo muito bom Um óleo muito bom Que tem a composição Simples Mais que tem Aqui uma tecnologia Envolvida Muito boa Mesmo Gente E assim O melhor óleo Que eu já usei Na minha vida Da Carastase Gente Se eu tivesse demorado Um segundo a mais Para finalizar a compra Tinham comprado Na minha frente Então foi um preço Bem bom Um preço assim Que super valeu a pena Se eu não me engano Foi 220 reais O kit Foi um valor bem bom Outro item Assim que eu comprei Foi esse aqui O condicionador De cucui Da linha Healing Moisture Aqui da Lanza Faz parzinho Com aquela máscara Moa Moa Com a máscara Moe Moe Então eu ainda não usei Ele Estou assim Com muita expectativa Esse aqui eu comprei Foi no site Da Época Cosméticos Não lembro agora Se foi Época Cosméticos Esse foi Beauty Box Não lembro agora Mas dizem que é um condicionador Maravilhoso Eu espero que ele seja Porque ele custou 90 reais Os produtos aqui Que eu comprei Mais baratinhos Foi esse aqui Da Seda Que eu vi resenhas Assim maravilhosas Já sabe maravilhosas Que foi o shampoo E o condicionador De argã Da Seda Então Ainda não testei Estou aqui para testar Então eu espero Que ele seja maravilhoso Sim O vendedor Da Davines Ainda me mandou Um sachê Assim ó Ele diz lá no anúncio Que vem brinde Então ele mandou Vários brindes Mandou isso aqui E mandou um kit de xuxinha Também Que nem sei onde é que está Aqui no meio da minha bagunça E mandou também esse sachê Então assim A vendedora foi top Foi muito atenciosa Gostei muito de comprar lá E recomendo E aqui para finalizar Pinta no meu caso Mas se vocês quiserem Mas se vocês quiserem Rezer em qualquer coisa Deixa aqui no comentário Se você já usou Desses produtos aqui Também Deixa aqui no comentário Que eu vou ter o prazer Em saber Se você ainda não Se você ainda não é inscrito No meu canal Por favor Já se inscreve Que eu tenho certeza Que você vai gostar Muito do meu conteúdo Se você já é inscrito Deixa o like E compartilha Aqui para ajudar No crescimento do canal Muito obrigada Por assistir Mais uma vez Um super beijo E até o próximo vídeo Tchau